Música Não tem como não ficar emocionado com uma música dessa Fala galera da noite, sejam bem vindos para mais um vídeo Eu espero que vocês estejam bem E estamos já aqui de volta com mais um episódio de Chrono Trigger Agora nossa missão será resgatar a rainha Aliás, é a rainha Então vamos dar um pulo lá na vida para procurar qualquer tipo de pista, digamos assim Cá estamos com a Luca como nossa aliada que ela vai ser muito útil nessa jornada Mas enfim, vamos lá Eu estava andando pelos cantos justamente para evitar que houvesse uma luta Mas parece que não foi possível A Luca vai ser uma grande aliada nesse sentido aqui porque Bem, vamos ajudar mais, não vou precisar me preocupar tanto com morrer Eu estou apertando o Z achando que é Undertale Enfim Eu não me lembro de muita coisa desse jogo Eu falo isso desde o último episódio Mas sempre estou dizendo isso Mas enfim, vamos dar um pulo aqui Em algum canto Ah, tem uma loja aqui Esqueci os detalhes Não temos monstruário O que você quer? Caraca, as pistolas aqui são muito rudes Vamos ver Arma de dados Arma de dados Kimono Ah, já vou comprar mais arma de dados Comprar mais arma de dados, né? Por enquanto é só Só esse mesmo Não, esse não Esqueci É aqui que tem que subir Está bem alto, esqueci desse detalhe Pronto Arma comprada Agora vamos Comprar com esse caninho aqui Você vai votar contra as tropas de magos? Bom, mas leve de ser equipado com as armas que compraram Tá, eu pensei que estivesse falando alguma coisa útil, né? Vamos ver Vamos ver essa casa aqui Vamos ver se é essa casa aqui Para nós ter alguma coisa Nossa Não tem ninguém falando alguma coisa Então tá, vamos dar um pulo na igreja Daqui a pouco esse bagulho aqui parece uma ideia, correto? Será que ela acerta? Nossa, um monte de gente aqui que parece ser um vulto, né? Puta, o que foi aqui? Tudo que nós queremos é a paz no mundo Ou um pedaço dela Gosto Fique para o recital de órgão Ele está bom de matar As pessoas não saberiam viver num mundo realmente pacífico Nossa, vocês vendo que ficam com água da... É Ih, rapaz Mano, não tá muito legal aqui não, hein? Querido, você precisa de comida em um lugar para descansar Opa, vai ser um bobo daqui De novo, eu não salvei o jogo, mas tá bom, vamos lá Como é que era a voz que eu fazia da Luca mesmo? Acho que... A voz já começa a coçar Antes de eu fazer a voz, mas enfim É... O que você achou? Um grampo? Ele tomou um réu Sabia que tinha uma coisa errada Mano Isso é muito irônico, cara Como assim? Tá, vamos tacar um sifone aqui Não quero nem saber Ah, filha da mãe Saiu da... Não, não sim Ah, vai ser difícil, né? Vai ser difícil Vai ser difícil Ah é, dá para jogar o HP do carinho Com as coisas que dá louca Tá bem joia Mata Eu não saludo ao campo dessa vez Bom, já de última mão já vou pedir para você se inscrever no canal Caso você não seja inscrito E também Deixa o seu like também Compartilha também esse vídeo com várias pessoas que você saiba que conheça o cronotag E também gosta de RPG Nossa, 21, 21, nossa O bom das nagaetes é que elas são meio lentas Ah, que ele tá dando 21 Cravado Ainda é que o cronotag não podia fazer um ataque piste, né? Porque... Só que o cronotag não vê quando eu quero Ai, vai lascar se eles ficarem lentos Ainda bem que só a louca está lenta, por enquanto Ah, cara, toda hora é isso, cara Ela não vai resistir enquanto ele não fica lento E resistiu de novo Ai, né? O cara não é nem um pouco... Gado Ele... Existe aos encantos É difícil Entendeu Vamos lá Ufa! Foi por pouco! Eita porra! Hum... Mas que porra foi essa? Um sapo Tá, agora tá começando a me lembrar das coisas Como é que eu posso fazer a voz dele? Baixão, vossa guarda É um convite ao inimigo Veste, salvada rainha A culpa é a viagem do teu covil É um sapo? Crono É um sapo falante Onde tem os sapos? Meu espectro não... Meu espectro não me tem coragem Bem, vocês como vocês se quiseres Mas eu, salvada rainha Espere Você não parece uma má pessoa Sapo, coisa, digo Crono Crono, o que vamos fazer? Ué Ficou sapo, né? O cara acabou matando o concurso de fio Mas nunca é aquilo que a gente pensa, né? Nunca entendi o que você disse Só não quero pegar nele Quer dizer Ficar com ele Como você se chama? Vou chamar de sapo mesmo Tudo bem, muito prazer Deve haver uma porta oculta Podemos pelas adjacências Adjacências Sou desgraça Enfim, mais um aliado pra nossa Nossa Ele é mais forte até do que o Crono É que sacanagem Ele tem alguma técnica Pelo menos Deixa eu ver aqui É, pelo menos isso eu tenho Só falta o Luca aprender uma técnica pra primeira vez Cara, o que fizeram eu queria muito errada, hein? Eu provavelmente vou ter hate de pessoas religiosas Ou não, né? Deixa eu pegar esse baú primeiro Antes de eu ter contato com esse povo aqui Peraí 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 WTF A ideia era pegar só dois Peguei três de qualquer jeito Mas tá bom, né? Caraca, agora que eu vi que eu tô com pouco HP Será que não vai ser muito legal não, hein? Mais? Tomou Tem que curar logo a Luca Tem que curar logo a Luca Antes de ter ruim Tem que agora que eu tô precisando de... Cura é o Crono Mas tá bom Ataque crítico Eita porra Então tá, dez e cinquenta acabou a luta Vamos lá Eita Cara, eu sinto muita saudade de jogar Mano, a minha câmera tá bugada, cara Ah, derruba Sinto muita saudade de jogar Clonotag, cara Aliás, sinto muita saudade de jogar algum RPG Porque antigamente não tinha jogado muito RPG Mas tá bom É bom trazer uma cultura como essa pro canal Botei pelo menos Não, cara Ninguém upou, tá de sacanagem Aqui tinha enigmas, cara Mas não lembro dos enigmas que tem aqui Opa Opa, espada de ar Aí que é bom Aí que é bom Aí que é bom Beleza Nossa, aqui tá aparecendo mais Minecraft Vamos ver o que temos aqui Vamos ver o que temos aqui Um ponto de força O que é essa Ah, tá Ele aumenta Um ponto A força de alguém Beleza Vocês são humanos? Estão escondendo a rainha lá atrás Resgate, né? Eu disse uma sala dedicada a magos Vou me dizer que é um tesouro lá Como é que eu mando sem filtro ali dentro, cara? Como é que ele é isso? O DP Hum Uma coisa que a gente mais gosta em todo RPG, né? De todo jogo, no caso É baú Porque, né? Sempre tem alguma coisa útil Mas... A gente só não gosta de baú por boca, né? É, nem lembra se eu pegar, tá? Vou botar o bicho daqui pra... Ironicamente ter uma... Uma defesa maior do que o kimono Vai ter nisso, mas tá bom Agora... Agora... Achou o brometo da Juna Gaet Olha todos! Humanos! Eles pegaram o brometo! Pega! Nossa, minha dublagem não tá muito boa não, mas... É porque... Sei lá Fica no meio? Isso Daqui a pouco eu vou ter que pegar a briga... Eita! Mano! Que técnica ao pé, cara! Eu nunca opo, pelo menos Vamos lá, vamos prosseguir aqui com isso Eu vou inventar de pegar a luta durante a gravação pra não prolongar demais o vídeo Foi só falar, cara Tá de sacanagem Enfim, como eu tava falando, eu vou evitar de pegar a briga durante a gravação pra não prolongar demais isso daqui As lutas vão fazer em off mesmo Até porque é necessário... Tire os disfarces! Não precisamos usá-los aqui! Tá, né? Pô! Os últimos recomeços estavam tão ruins! Essas duas otapas pareciam mais gordinhas apetitosas! Nossa, o que? Vou gostar! E aquele tão esperto! O seu plano de capturar o chanceler e tomar seu lugar funcionou! Agora a rainha está presa e o castelo está em polvorosa! Ahn... Não se explica quando aquele cara meteu o pé do nada É... Isto é a minha vez! Vou desvindicar que sou humano! É tão impossível! Vou ver a estátua de magos antes da minha ronda! Vamos ver essa tal estátua de magos Vamos seguir esse retardado aqui Oxe! Vamos abrir esses baús primeiro? Por que sim! Sempre tem que abrir... Os... Os baús primeiro! Ah, caralho! Como assim? Não precisava de me buscar! O mestre é muito gentil! Decide ficar aqui! Por que vocês sabem que eu filmo a vontade? Que bom que vocês vieram! O Iacra vai ficar contente em vê-los! Esqueceu um pouco até que ele possa atender-los! Vocês vieram essa laraninha? Que horrível! Ó querido magos, seus olhos grenar a brilhar, mas deixe as azuis como onda sobre o mar! Nem tristes dias solarados poderão nos fazer mal se temos você na hora que temer! Magos, ó magos! Não serão em magos! Tá, né? Vamos abrir aqui! Defender! Não sei pra ver lá isso! Esse aqui que seria o Magos? Ah, é! É verdade! Aos poucos eu vou me lembrando das coisas aqui! Mas enfim! Mas eu me lembro também que aqui tinha uma luta! Venha cantar conosco a sua canção de morte! Hahaha! Tá! Essa é a luta! Espera! Ah, esqueci de equipar a bosta do bagulho! Saco! A porra do gárgula é a mais rápida do que eu, cara! A mais rápida do que o crônomo, pelo menos! Ficar pronta? Isso! Até gostei de uma vez! O preço da altura na... No crônomo! Morre logo a esteja uma vez! É bom que o meu trabalho fica mais rápido! Beleza! Agora, meu filho! Agora que você resolve dar... Nossa, meu Deus! Sei que eu tô do perigo! Agora que você resolve dar crítico? Que sacanagem! Tá bom, a história do que não tem! Eu sei que eu disse que eu parei que... Eu sei que eu disse que ia deixar as lutas em off, mas... Só as lutas principais que eu vou deixar aqui! Então... Essa aqui seria uma luta principal! É uma das lutas pra... Aumentar meu XP! É... É... Se bem que a criança descansada também é uma principal, né? Não podia evitar! Pô tá, vamo lá! O Luca tá começando a ficar com puta cabeça, não é bom! Vou dar uma cura pra ele! Filho da... Mano! Eu selecionei a Luca e ele voltou pra ele! Como assim, cara? Como... Oh... Um bicho chato, hein! Eu lembrei que eu tenho controle USB! Por que que eu não estou usando controle? Por que que eu não estou usando controle, cara? Por que que eu sou idiota, cara? Por que que eu sou idiota, cara? Ah, morre, diabo! Que isso! 100 reais de zão, fi! Alguém aflou, por acaso? Luca e sapo pago, beleza! Ah, e eu de novo esqueci de colocar o item novo! É... Vamos ver aqui... Vou colocar aqui... O ideal seria se a Luca colocasse o lenço! Olha aí! Só se tu vê lá! Porque ela é muito lenta, cara! É muito lenta! Quem tem pouca defesa é o Crohn! Então vamos botar um defesa pra ele! Temos agora aqui o... É! Acho que é só isso mesmo! Aparentemente é só isso! Então tá! Vamos continuar! Vamos tentar... Passar por esse corredor! Tentar passar despercebido por esse corredor, né? Mas vai ser um pouco difícil! Ué! Mas não tinha derrotado esse lugar agora? Não vai entender isso! Vamos ver se consigo passar por aqui despercebido! Acho que eu não vou conseguir não, hein? Será que eu consigo? Caraca, eu consegui! Opa! Finalmente! Cadê meu abrigo? Ah! Tem que salvar aqui o jogo! E agora vamos... Cadê? Eu tenho abrigo! Eu estou ferrado! Não tenho abrigo! Eu não tenho abrigo! Eu não tenho abrigo! Tá, tá! Vamos ver... Estamos de volta aqui com o Canal Drive! É... O que esse negócio tem que fazer? Aquilo tá protegendo... Agora é por aqui, né? Ah! Um baú! Vou até deixar essa caneta lá! De quanto? De quanto? Que idosa feira! Quantos morcellos! É, do outro jeito! Eu vou ter que acabar com eles! Caraca, tá acabando já... Praga do... Não deve ter... O que seria esse detalhe? Não entre. Mas não tem nem um ataque aqui, mas tá bom. Consegui passar aqui direto, pô. Ah, não vendo? Ah, era essa a porta. Pronto, beleza. Eu tenho que ir lá naquele baú que vou sair pulando sem querer. Agora sim, consegui abrir. E aqui temos... Pronto, acabou a luta. Agora vamos conseguir com o jogo. Ah, eu espero que vocês curtam essa ideia de colocar... Meu, tudo bem, guardado. Pera aí um pouquinho. Eita, desequalhou demais. Eu espero que vocês curtam essa ideia de colocar esse lance na tela pra pular as lutas necessárias. É porque eu não quero que vocês fiquem desinteressados com o jogo, né? Porque o episódio anterior ficou muito longo por causa das lutas em si. Após não ter sido tanto, mas foi por causa disso mesmo. Mas de qualquer forma... Não é, vamos prosseguir. Colocou aqui a música e alguma coisa se abriu. E de novo, consegui evitar o... Eita... Ah, consegui evitar? Consegui evitar? Haha! Vamos lá. É... Organizar aqui... Vamos usar aqui o abrigo. E... E... Agora vamos salvar o jogo. Cara, se vem um save aqui... Coisa boa não é. Vamos ver o que tá acontecendo aqui. O que tá acontecendo aqui? Se prepara, Rangelina! Sapo! Vem se aonde se usou. Cuidado! Já vi que é um boy. Se o chancelão tá ali, então, né? Hahaha! Não tem de lutar! Nenhum de vocês irá vivo! Sapo estúpido, está na hora de você ir para o outro mundo! TRANSFORMAR! Nossa, está parecendo Power Rangers, cara. Nada a ver isso. Essa é uma luta que eu não vou pular até porque... Olha que bicho feio. Está dando uma cara que é um boss, né? É, é um boss. Então vamos ver como é que vai ser. Virou Yakra. Essa agora é para eu ver. Nossa, deu logo de cara um crítico. Nossa, eu estou gostando de como o jogo está se comportando em relação a uma gravação. Porque ele não está travando nem nada. Pode ficar ali, sabe se é ele, mãe? Pode ficar ali, mãe. Pode ficar ali, mãe. Pode ficar ali. Eu posso ficar gastando... Caraca, é a segunda vez que deu crítico. Eu tenho mais cinco tentativas de fazer esse golpe em X. Ah, cara, esse não é muito legal mesmo. É, não foi dessa vez que ela deu mais um crítico. Esse ataque é ridículo, mano. Como assim? Tomou! Que isso! Vai ter que dar para curar alguém, cara. Vou curar o sapo. Porque ele está com 36, né? Se ele tomar de novo aquele pouco de tempo, eu estou ferrado. Ele vai morrer. Não sei se eu tenho que reviver. Ele imagina que eu não tenho que reviver. Ônico... Para ele. Ah, que é 22 de dança. Mano, agora que eu lembrei, eu consegui achar um item de... Um item. Consegui achar uma arma nova, mas eu não tive tempo de... Não, eu não me lembro de ter equipado. Meio mole. Mas acaba pedindo por causa disso. Agora eu tenho que botar. Tomou. Uma bolota na cara. Realmente. Eu não sei como dar uma cura. Uma cura para todo mundo, né? É, sempre assim. Uma cura com... Acabou, caramba. Finalmente. O que é que continua aí. Só isso é uma experiência de sacanagem! Ah, mano... Um boss não tá pelo menos... Não tá no começo pelo menos sem experiência, né? Pô, só isso? É uma personagem. É uma personagem. Você me salvou? Obrigada, sapo! Eu sempre esqueço qual é a voz de rica. É muito personagem. Mas tá bom. Riz Pedro! Vou ter o castelo! Cadê vocês? Olha, Luca! Muito obrigada! Por favor, siga-nos! Agora bora abrir o baú. Você encontrou um mente e éter. Hum, gostei! Olha só! O verdadeiro cancelou! Puxa! Obrigado! Estava preso ali! Oh! Estamos de tarde! Estou bem! Como você pode ver? Fala, castelo! Você me deixou preocupado, Lena! Aquele maldito Iacra! Fingindo que era eu e raptando a rainha! Precisamos criar um sistema criminal morrendo pra punir esses demônios! Tchau! 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 Eu vou até com medo! Tchau! 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 Esse homem está ruim! Não! Que buffet! Oufão! Por fora minha, aí eu fico em comigo, parabéns a todos, beijo para ti. Eita! Você merece com a rainha, é incrível. Crono, tens potencial para ser um bom espelhinho. Acho que é só que todos os seus jogos são muito lentes, então não estranhe. Sabia, você não era uma pessoa. É agora que encerro este vídeo. Vou retornar para o presente, e o próximo vídeo já estarei no presente. Espero que vocês tenham curtido este vídeo. RPG é uma coisa que eu sempre quis gravar, sempre quis jogar novamente o Chrono Trigger, e agora estou tendo essa oportunidade de fazer ambos os dois. Então deixe o seu like e se inscreva no canal caso você não seja inscrito. E me siga nas redes sociais que estarão aqui no comentário fixado. Então, me te peço por aqui. Até mais! Tchau! 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 Tchau!